A gestão do transporte para o entorno do DL agora está com a ANTT. O plano de recuperação é o transibor para garantir a continuidade dos serviços. Vamos entender. O plano de recuperação conta com cinco medidas. A primeira é intensificar a fiscalização nas garagens das empresas e também nos terminais. A segunda é a criação de um canal exclusivo da ouvidoria da ANTT para as demandas da população. A ANTT também vai apoiar a criação de um consórcio entre o governo federal e os governos do Distrito Federal e de Goiás, para regularizar, fiscalizar e trazer novas soluções para o serviço. A quarta medida é a atualização das tarifas que estão sem reajuste há dois anos. Nesse período, o valor de tudo aumentou, como combustível, pneus e peças. Para os ônibus continuarem rodando, as tarifas precisam ser atualizadas. E, por último, a quinta medida é dialogar com a população. A ANTT vai até as cidades ouvir as demandas pessoalmente. Em um serviço de transporte de passageiro, usuários e empresas devem ter seus direitos respeitados. E é o plano de recuperação do Sene Umbando que vai garantir esses direitos.